A recém-adquirida line brasileira da PEN Gaming já fez a sua primeira alteração. Após uma performance abaixo do esperado na BGC, o FBM foi substituído pelo jogador português QDream. A line da Luminosity Gaming também sofreu algumas alterações. Beat e Nak não farão mais parte da equipe. Para os seus lugares, foram anunciados o ex-jogador da Immortals Showtime e o SHZ, que jogava pela Remo Brave e foi campeão recentemente da BGC e da Liga Pro da GC. Começou na semana passada a liga de desenvolvimento da segunda temporada da ECS, com apenas duas vagas para a próxima fase e participação de três equipes brasileiras, SK, Immortals e PEN Gaming. A PEN já enfrentou três oponentes essa semana, em uma MD2 com cada. Contra a Renegades, empatou. Venceram na Mireille por 16x9. Agora já sabem, exatamente ele tá, pode chegar na C4, jogador, e o Lula já acabou com o estilo, acertando o jogador, defusa, bom buduque, hein? Mas perderam na Cable por 16x5. E o ZPK não vence nem do Rick agora, pô. Infelizmente, ele não encaixou os tiros da PEN nesse jogo. No confronto contra a SK, perdeu os dois mapas, 16x11 na Train e 16x7 na Overpass, depois desse lindo lance do Fer, que jogou direto do Brasil com 150 de ping. Tá por aqui, agora sim, sabe onde tá os dois, o Fer pode levar eles, do quem é o primeiro, que ele quer matar, levou um, arrasta a mira pra baixo o Fer! Full control, my friend! S1 e ZQK, as últimas duas esperanças, o Fer já tá muito bem postado pra acabar com o ZQK, pra acabar com o round e com a chance da PEN nesse duelo. S1 vai pro chão, 16x7, vitória da SK Game. Contra a Ronin, venceu as duas, 16x13 na Mireige e 22x20 na Overpass. Nesse final de semana, aconteceram as finais da segunda temporada da Star Leather iLeague Star Series na Ucrânia. A final foi entre os suecos da NIP e a G2. No primeiro mapa na Cache, a NIP mostrou bastante superioridade. Chegou a abrir 9x0 jogando de TR, virou o Ralf com 12x3 e fechou o mapa por 16x7. Fazendo avanço agora, essa Bunk surpreende muito, o Frapa consegue a dimensão, mas o Skrim tá de volta. Enquanto é que se tenta dar combate ali com o Skrim por cima e que parra! E olha só que tiro pra cima dos vídeos, conseguindo a sua segunda dimensão e agora busca o Mário também! Tudo nas mãos agora do RPK, que é o último jogador vivo, vai tentando entrar, mas acaba eliminado. Belo trabalho dele que existe pelo menos! No segundo mapa, na Overpass, o jogo foi bem mais disputado. E após dois overtimes, a NIP conseguiu fechar por 22x18 e se sagrou a grande campeã da segunda temporada da Star Series. Parabéns aos suecos, que venceram jogando com Maikelele no lugar de pitch e levaram para casa 130 mil dólares de premiação. Também começou nessa semana o qualificatório norte-americano para a última vaga da ESL One New York, que será realizada a partir do dia 30 de setembro. A Immortals está na briga e jogou nessa segunda-feira contra a Complexity. No primeiro mapa, na Cache, não deu nem graça, venceram por 16x0. E o Def está sozinho no round, um contra cinco, ele leva o primeiro, leva o Zeus. Então a Immortals vai fechar a partir de 16x0. O Def chegou, exato. No segundo mapa, na Overpass, mais um passeio dos brasileiros, que ganharam de 16x3. A Immortals agora enfrenta a Optic Gaming pela semifinal, mas ainda sem data definida. Pelo qualificatório norte-americano da ESL Pro League, as duas equipes brasileiras voltam a atuar nessa semana. A Immortals já enfrentou a Optic Gaming durante a edição desse vídeo. O resultado está aí na tela. Eles ainda pegam a CLG nessa semana, enquanto a SK enfrenta a Complexity. Acesse pro.eslgaming.com.csgo para conferir a classificação e tabela dos jogos completa. Nessa quarta e quinta-feira, dias 14 e 15, acontecerá a última etapa do qualificatório norte-americano para a segunda temporada da E-League. 16 equipes lutarão por quatro vagas na segunda temporada da competição. Entre elas, as brasileiras SK e Immortals ILG. Nessa sexta-feira, 16 de setembro, começa a DreamHack Zoe Open 2016, em Bucarest, na Romênia. A competição terá 100 mil dólares de premiação e contará com as equipes da Flipside, Virtus.pro, Cloud9, Phase, EnvyUs, Dignitas, Gambit e Heroic. Também começam, nessa semana, todas as ligas da Gamers Club. Curta a página do Facebook da GC para ficar por dentro de todas as transmissões. Se você gostou do vídeo, clique em curtir, compartilhe e se inscreva no canal.